E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem demais, graças a Deus, deu uma melhorada boa. Já tô pronto pra outra já. Cadê o homem? Cadê o homem? Terminou aí, meu amigo? Já chegou ganhando um ocrão aqui, ó, pra andar no sol quente. Bora? Quer dar uma volta aqui na vizinhança? Falei, bora, eu vou com você. Nós vimos mostrando e falando sobre o carro que ele já pegou ontem. Bota um tênis, viu? Tem que pegar as coisas ali. Pega as coisas aí e bota um tênis, é melhor. Tem que ir. Olha aí, gente, que solzinho gostoso que tá hoje. Olha o carro que o homem comprou. Mal chegou. Chegou ontem, já chegou comprando o carro, já veio com o carro pra casa. E o carro já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Olha isso. Caraca, meu irmão. É alto, né? Comparado com o Tesla, ele é bem altinho, ó. Olha só. Aí eu falo pra você, nunca vi um negócio desse. Mas eu fiquei sabendo que lá em Las Vegas, né? Lá em Nevada, também é assim. Você compra o carro num dia, já pega o carro, já registra, já na hora lá, já sai com o carro já na hora. Entendeu? Olha aqui a placa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Foi comprado lá na BMC, Auro Silas. Olha a placa na Flórida, tá vendo? É uma placa de papel, aí depois que a placa de ferro chega. E aqui só precisa placa atrás, né, ainda. Aqui em Massachusetts já é diferente, olha lá. Você só sai de lá, da loja, né? Com o carro registrado com a placa de metal já, ó. De ferro ou de alumínio, sei lá, que é feito isso. E tem que ter placa na frente também, aqui, ó. Olha lá. Tem que ter placa na frente. A Flórida não precisa de placa na frente. Como esse carro veio do Texas, ele tem esse acessório aqui, ó. Mas se quiser pode tirar. Pode desparafusar aqui, ó. E tira ele. Pronto. Não precisa desse acessório. O Tesla é a mesma coisa. Se fosse registrado aqui na Flórida, né? Ele não precisaria desse acessório que tem colado aqui na frente, ó. Ele foi colocado aqui pra poder colocar a placa. Entendeu? Como o meu carro vai ficar sempre registrado lá, ó. Em Massachusetts, se eu não vou mexer. Mas eu queria perguntar pra ele depois, como que foi o plano, né? Que ele fez nesse carro pra poder comprar. Porque eu deixei ele lá na loja e tive outro compromisso. Que é ali na plataforma internacional. Onde vai ter aquelas palestras do Pablo Marçal. E aí ele ficou lá ajeitando tudo o carro. Eu somente deixei ele na loja. Ele resolveu tudo lá com o dono e o vendedor, né? E agora eu vou perguntar pra ele como que foi. Como que foi a negociação pra ele poder pegar o carro e já sair com o carro. Cadê o homem? Tá demorando? Vamos ver o que ele tá fazendo. Bora, meu jovem. Bora, hein. Bora. Posso pegar essas goteiras? Ai, ai. E hoje eu tô indo pra Boston, hein, gente? Daqui a pouquinho eu tô saindo pra Boston. Tem que tá lá no aeroporto 6h45. O meu voo, o embarque é 8h45. E hoje... A piscina foi limpa também. Aí ontem eu vacilei, gente. Eu deixei a água ligada. Acabou que ela encheu bastante. Ficou bem até a tampa aqui, ó. Vou botar um dedinho pra fora aqui só. Já tá limpinha hoje. Se quiser tomar banho aí, já tá liberada. E ela deu até uma alagada pra cá, ó. Ou foi chuva? Sei lá o que aconteceu. Acho que não. Acho que ela deu uma alagada mesmo. Que tá molhada aqui, ó. Mas enfim. Não deu nada, não. Tá de boa. Não entrou água pra dentro de casa. Não alagou nada. E aí... Vou largar um pouquinho esse sol maravilhoso aqui, rapaz. Tô até pensando. Lá em Boston fez 0 grau ontem de noite. De madrugada. E hoje, agora, tá dando 11 graus. Aqui tá 27 graus. Será que eu vou ter uma... Um choque térmico lá, hein? De 27 cair pra 11? Vixe, vai. Tô ferrado. E aí, eu preciso começar a ler esse livro aqui, ó. Trabalho 4 horas por semana. Fuja da rotina. Viva onde quiser. E fique rico. Olha aí, gente. Será que fica rico lendo esse livro? Vou ter que começar a ler ele. Começar a ter hábitos de ler livro. Entendeu? E vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu quero perguntar as coisas pra esse homem, mas ele tá ajeitando ali as coisas dele ainda. Nossa, cara. Mas olha só esse clima. Olha isso, gente. É muito top, né? Só de saber que isso aqui é o ano todo também. Tava até conversando com ele aqui agora recentemente, antes da gente sair. E lá em Massachusetts, geralmente, né? O pessoal não gosta de vir muito nessa época de outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Por quê? Porque lá é muito frio e acaba que afunila um pouco os trabalhos, entendeu? Vou falar pra você que é 100%, mas uma boa quantidade de trabalhos fica um pouco mais escasso. E aqui não. Aqui o ano todo é calor, então não tem essa desculpa de reduzir trabalho nem nada. Aqui é quem corre mais atrás, né? O mais rápido vai engolir os mais lentos aqui. Não é os maiores que engolem os mais pequenos, não. Entendeu? Já era? Abre aí o carro aí. Vamos entrar. Olha o carrinho dele aí, gente. Abre aí. Abre de longe, meu amigo. Olha. Nossa, tá novinho por dentro, cara. Só tá quente pra caramba. Nossa. Olha os bancos. Ninguém nunca andou nesse lado aqui, não. Não. Filho do jacaré. Jacaré? Filho do jacarézinho. Olha isso, gente. Tá zerado o tapete aí. Tá doido. Qual que é o fim disso? Liga o carro, meu irmão. Olha o tamanho da tela. Bora. Let's go. Let's go. Let's bora. Automático. 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 Só ligar o ar agora. Pode botar aqui no 3, aqui, ó. 3. Ah, isso sim, meu amigo. Agora ventou bonito. Agora pergunta que não quer agalar, meu amigo. Fala pra nós como é que foi aí a proposta pra você pegar esse carro. Proposta. Você imaginou que você ia pegar um carro e sair no mesmo dia, assim? Eu não sabia, não. Nem no Brasil? Eu acho que o cara não faz isso mais, né? Não, eu nem... Eu não conseguia comprar o carro. Sério? Não conseguia. Mas saia de São Paulo tudo e tal? Não. Eu não conseguia, não. Caralho. Eu cheguei aqui e foi muito fácil. Mas também o Renizer deixou tudo bem mastigado. Renizer é o cara, é o caminho. Me acompanhou, fez assessoria, me levou lá na loja. Nem precisei ficar lá, né? Nem precisou. Os caras te atenderam super bem lá na BMC. Atendeu super bem. É uma referência boa. Eu vou voltar lá depois pra fazer um vídeo mostrando os carros pra vocês. Chega de avião, já tô aqui, motorizado. Você já chegou em casa no seu próprio carro? No próprio carro. Você não veio? Ele não chegou e vinha em casa pra depois sair, não? Não. Do aeroporto. Desceu do aeroporto, passou na loja, pegou o carro dele. Registrado. Não sei se ele registra já, mas eu sei que a placa já... Deixa eu ver. Ah, tem uma documentação aqui, João. Tem no meu nome. Tá tudo no seu nome? Ah, é. Segura e tudo. Tudo no seguro, tudo no nome dele. Aqui, ó. Entendeu? Só que tá com a placa provisória, depois vai vir a placa inteira, né? Tá tudo aqui, ó. Não gosto do seu nome, não, mas beleza. Tá vendo aí, tá vendo. Walter. Show de bola. Endereço e tudo. Sim, é. Já segurado. Eu tô vendo isso assim, porque lá em Bossa não é assim, cara. Não? Lá é demorado. É um pouco demorado. Mas cada estado é diferente. Como se fosse um país, entendeu? Entendi. Bora ali no Walmart, rapidão. Vamos lá. Pra você conhecer ali. E aí, e aí a negociação foi como lá? Com a entradinha de o quê? Dez? De trinta por cento ou menos? Trinta por cento. Mas dá pra negociar os trinta por cento. Entrada tem que ter, né? Você acabou de chegar também. Aí também se não der essa entrada nenhuma, é... Ser muito estranho, né? É. É. A entrada, parcela o saldo e aprovado. Você conseguiu parcelar um pouquinho da entrada também, né? Deu uma folguinha lá? Deu uma folga. Ah, show de bola. Isso aí eu fui... Por isso que eu falei assim, né? Que é por semana, duzentos e pouco. Porque geralmente lá em Boston o cara paga por semana. É? E eu conheço pessoas que pagam essa parcela por semana lá. Dependendo do carro, entendeu? Entendi. Se você for puxar o meu carro... O meu carro eu tô pagando hoje duzentos e... Duzentos e cinquenta e três por semana. Sério? Porque o meu não dei entrada e é um Tesla, né? Então... Ué, mas mesmo assim, se for dividir o meu por semana, duzentos e oitenta e nove por quatro... Vai dar cento e nove, oitenta a conta. Oitenta conta, nada, bicharia. Oitenta reais. Você tá vendo como é que a conta é feita aqui? É. É por semana, ninguém faz conta por mês. Entendeu? É. Oitenta dólares por semana, gente. Pelo amor de Deus. Aqui na Flórida, que é um lugar que paga pouco, na minha opinião. Se você trabalhar pouquinho em pouquinho aqui, por dia você já paga uma parcela dessa. Então, resumindo, você tem sete dias na semana. Um dia você tira pra pagar a parcela do carro. Exatamente. Entendeu? O seguro seu é duzentos... Duzentos e dezesseis por mês. Então vai ficar mais uns cinquenta e... Cinquenta e três. Mas um dia você paga a parcela e o seguro. O seguro. Da semana. Entendeu? E o seguro... E você tem mais seis dias pra trabalhar pra você ainda. Exato. Olha só que loucura. É doido, mano. Esses Estados Unidos é loucura demais. Ó, o carro tá aqui, o carro bonzinho. Tá caminhando, andando, levando o nosso. Só alegria. O que eu preciso, eu preciso ter o carro. Show de bola, mano. Aí, ó. O painelzinho digital lá no meio. É. Tem a telinha aqui também. Se quiser conectar o carro, já conecta e joga. Também. Deixa eu desviar esse som aqui. Pra não dar corpo right. E olha só, olha só a visão. Pega essa visão. Faz muito tempo que você não viu a visão boa dessa aqui. São Paulo eu acho que não tem, né? Não. É só aquela garoa, né? Garoa. Tempestade. Trânsito. Nossa, olha aí. Não tem ninguém na frente. Tá indo muito bem. Só de boa. Tranquilo. E aí, agora ir no mercado ali, fazer aquela primeira compra, ou não. Acho que você não vai precisar. Pode usar aquelas coisas minhas ali, que eu vou embora hoje pra Boston. É. Só volto dia 4. Mas vou fazer uma copia aí pra conhecer o mercado também. É, então. Pode ser. Vamos lá, então. E... Esse aqui, aqui, objetivo. De boa. É só chegar em frente. Esse aqui é dos e-pés que tinha, eu acho. Deixa eu ir lá, esse aqui, ó. É a escola no vidro. Quando passa no... É tipo sem parar no Brasil, sabe? É? Mas é um tranquilo também, olha. Olha lá, é ali, né? Aham. Aí você vira ali na... Na esquerda. Aqui, na esquerda. Hã? É aqui, ó. É, vira aqui. Então, um pouquinho de cuidado, que nesse cruzamento aqui, ele é bem movimentado. Porque esse Walmart, eu não entendo, mas ele é bem cheio, bem lotado. Vamos ver se o homem é bom. O cara de São Paulo não dirige aqui pra abandonar. Quero ver se eu dirigi lá em Boston, em Nova York. Entendeu? Estaciona aqui, em algum canto aqui, ó. Aí a gente vai andando. Então é isso aí, galera. Primeiro dia, já saiu... Chegou do aeroporto, já pegou o carro, já tá aqui no lugarzinho dele, sossegado. Só correr atrás agora dos prejuízos aí, aqui nos Estados Unidos, que a gente sabe que não é fácil. Mas tem que encarar, né? Se você não encarar, você nunca vai saber. Tem que encarar. Tem mais gente que desistiu do que que fracassou, você sabe, né? Exato. Porque nem tentou. Não, tem que tentar. Tem que tentar. Não tenho medo, venham, que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo que nós vamos fazer aqui no Walmart. Tchau.